Todos os jogadores estavam cientes da importância do jogo. É uma excelente equipe, uma excelente seleção a equipe de Portugal. Conseguimos impor nosso ritmo, mostrar nosso futebol e conseguimos sair com essa vitória. E eu fui coroado ali com um gol importante. É claro, a equipe ajudou bastante, mas estou muito feliz com o gol. Acho que o time está entrosando, está bem unido, está bem, todo mundo querendo, todo mundo junto para o mesmo objetivo. Então acho que está começando a entrosar. Agora é descansar, ver o que o treinador tem para passar nos próximos treinamentos e preparar o máximo para mais essa mistura contra a Austrália.